Música É impossível não sorrir quando se avista um balão passando assim, pertinho da gente, sobrevoando nossas cabeças e relembrando os sonhos de infância. Essa alegria pôde ser vivida pelos moradores de Jaraguá do Sul durante este final de semana, quando a cidade sediou o primeiro Festival Marisol de Balonismo. A festa nos céus foi promovida pela Confederação Brasileira do Esporte e teve o apoio da Prefeitura Municipal e de empresas da região. O evento, que no início seria um festival demonstrativo, passou a ser competitivo. Segundo o presidente da Confederação, a mudança foi um pedido dos nove pilotos que participaram do acontecimento. Eles não querem simplesmente participar de um festival, eles também querem se treinar. Eles estão tratando de competir em campeonatos internacionais, nós vamos ter o mundial no próximo ano aqui. Então é muito mais atrativo para um piloto que você tenha competição. Às vezes a gente pensa, vamos fazer só um festival simples, sem muito compromisso. Eles não querem. Eles são competitivos, eles querem competir. Isso é bom, porque faz com que o evento fique melhor, porque eles participam, imprimem um ritmo diferente. A competição de balonismo é um desafio de habilidade para o piloto, que deve conduzir o balão de uma distância pré-determinada, o mais próximo possível dos alvos demarcados pela organização da disputa. Lá de cima, o piloto arremessa o peso. Vence quem mais se aproximar da marca. A prova que aconteceu em Jaraguá do Sul serviu como um treinamento e deve contar pontos para o campeonato mundial que acontecerá no país em 2014. Será a primeira vez que a América Latina irá sediar a competição. No sábado, a população pôde ver ainda mais de perto os balões, que impressionam pelo tamanho. No estádio João Marcato, os pilotos realizaram o show de luzes Night Glow. Cerca de 5 mil pessoas assistiram ao espetáculo, que segundo a organização, foi um presente dos balonistas para Jaraguá do Sul. E para o ano que vem, a promessa é que o festival se repita. Durante a entrevista concedida à imprensa, na sexta-feira, a equipe organizadora, junto com o prefeito de Terianse, anunciou as boas-novas. Para o presidente da Fundação de Esportes, é mais um motivo de orgulho para os jaraguaenses. Foi acordado nessa reunião de hoje, que a partir do ano que vem ele fará parte do calendário de eventos do município de Jaraguá do Sul e, consequentemente, será incluído no calendário da Confederação Brasileira de Balonismo, que, como foi até comentado, em 2014 o Brasil estará sediando o mundial da modalidade. Eu acho que serve, sem dúvida nenhuma, para divulgar esse evento e divulgar também o nosso município. Na próxima edição, talvez seja possível que quem tiver coragem possa ver o Jaraguá do Sul lá do alto. Música 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 Música